TV Informativo, aqui o Vale se vê. Edu, Edu Boca também, né? Também. Muito bem, muito bem. E cara, te apresento para o público em casa. Bom, eu sou o Eduardo, sou aqui de Lagiado e há muito tempo eu já toco na noite, né? Tenho banda, já tive bandas diversas antes e agora resolvi então fazer um trabalho autoral, gravar ele todo por conta e lançar na internet. Muito massa, meio David Grow, assim. É, na verdade é uma falta de banda, porque na região aqui tem muito pouca gente que realmente se dedica a compor e a gravar um negócio, né? Que é um trabalho bem demorado. Então até tentei com bastante pessoas, amigos e profissionais, mas deu certo mesmo quando eu comecei a fazer sozinho e dá gás. E lapidando a música, né? E lapidando, dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Que banda você vai passar? Olha, como eu estava conversando agora há pouco, eu comecei tocando com uma banda chamada JJ, os agregados. Grande abraço ao Dininho, né? O Dininho, que era vocalista na época. E depois eu tive algumas bandas, eu fiz um projeto solo que eu andei pelo litoral, daqui do Rio Grande do Sul e lá em Santa Catarina também, tocando covers de bossa nova, samba, reggae, rock and roll, enfim. Esses sons aí que rola de violão e voz, né? Aí quando eu voltei para o Lagiado para morar aqui, passei por Curitiba também, não toquei muito por lá, fiz mais trabalhos de parte de design gráfico, que eu também me arrisco nessa área. E quando eu voltei para o Lagiado, eu fiz uma banda chamada Dinamite Trio, junto com dois amigos, era um power trio de rock. A gente tocou durante três anos, mas era só cover. Durante todo esse tempo eu só fiz cover, eu quis durante muito tempo ter músicas próprias, mas eu não tinha ainda a capacidade de fazer elas. Eu arriscava letras, arriscava melodias, inclusive algumas músicas desse disco já são de dois ou três anos atrás, né? É, daí, então, nessa época que eu comecei, que eu voltei para o Lagiado, eu comecei a botar essas músicas no computador, ou seja, comecei a gravar elas dentro de uma pedaleira de guitarra, passava no computador, fazendo da forma mais tosca, assim, e aos poucos eu fui comprando o equipamento mais adequado, uma plaquinha certinho. E aí essas músicas próprias que estavam no papel começaram a tomar forma, foram gravadas demos, e no final do ano passado eu comecei a me dedicar para valer mesmo. No início desse ano eu trabalhei muito na parte de construção mesmo do disco, e no mês de maio eu trabalhei fazendo as demos, gravei todas as demos das músicas, são 12 músicas, e essas demos agora estão virando um disco. E como é que foi essa experiência aí de começar no sul, e subindo, e tocando, e conhecendo muita gente? Maravilhosa, eu me lembro de quando eu cheguei em Santa Catarina, principalmente o litoral, eu não conhecia, cheguei para tocar, para ser músico, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu conheci aquele lugar e eu fiquei maravilhado, não sei se eu já tivesse a oportunidade de conhecer alguma praia de lá, todas elas são lindas, todas elas, eu passei por diversas tocando, as pessoas que vão para lá também, tem um astral, as pessoas de lá tem um astral muito bom, e quem vai para lá acaba sendo contagiado por esse astral, né? E os próprios músicos de lá, né? Sim, fiz muita amizade, muita amizade, nossa, até hoje tenho contatos ali na internet, na época, por e-mail, MSN, hoje em dia é muito pelo Facebook também. Que legal, espero aí que daqui a um tempo pode fazer, né, Eduardo e amigos, né, em juntar a galera de novo. Que não, acredito que sim, seja possível. E algum momento aí te inspirou a escrever alguma música dessa viagem? Sim, sim, sim. Aliás, o litoral me inspira muito, desde antes de eu fazer essa viagem aí, quando eu ia para o litoral, eu sempre tocava o violão, sempre levei meu violão, inclusive uma vez eu quase fiquei doente, porque eu fui, a gente botou todas as coisas no carro e eu tinha me esquecido do violão. Pá, cheguei na praia lá, tava desolado. Aí, na época, mandaram um violão pra mim, cara, por ônibus, assim, doença. E aí a inspiração acontecia, tem uma música, inclusive, que foi escrita na época, não me lembro agora qual delas, mas é uma das que tá no disco, e na época ela foi escrita, assim, eu comecei escrevendo muita coisa, né, poesia no papel mesmo, e guardei algumas, né, as melhores foram ficando, e uma delas agora tá entrando no disco, engraçado, tocar nesse assunto eu não me lembrava, mas tem uma delas que já vem daquela época, a praia realmente é um, inclusive tem uma música que se chama Entrar no Mar, no disco, que eu vou tocar em seguida aí pra vocês, sobre o litoral. Muito bem, muito bem, vamos ouvir então. Já começar com essa? Claro, pode ser. Essa música é a primeira música que eu tenho gravada no disco, o disco tá pra ser lançado só pelo Facebook, só na internet, vou lançar ele, e vou fazer assim, ó. Super independente, né? Super independente. É, eu tô gravando todos os instrumentos, então tudo depende de mim, eu vou colocar uma semana uma música, outra semana outra música, se tudo der certo, vai ser uma música por semana. Essa aqui vai ser a primeira então. Vamos lá então, essa aí, Entrar no Mar. Entrar no Mar é o nome dela. Vamos lá então. Andando distraído Fui indo até o mar, no corpo contraído, vontade de encontrar na vida outro sentido E basta acordar Andar e ver areia, o sol raiando lá na beira Entrando pé por pé, sigo ganhando a sua bênção Mergulho o corpo e a cabeça, antes que eu me esqueça Ajuda na pureza e na firmeza das ideias Ter perto água que refresque o sol que incendeia Deitar e ouvir o mar cantar E o vento que segue em frente Falar por mim e eu escutar Alguém que sempre ali esteve Pergulho nessa hora em que eu sou Pra então voltar melhor, enfim E levo embora o que restou Dessa cidade inteira em mim E sempre que te vejo tão de perto Sei que fico assim No início dá um medo Mas vou em frente E eu entro Eu entro Em ti Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ótimo Ótimo Esse é o som entrar no mar Esse vai ser o primeiro então Essa é a primeira música que vai chegar no Facebook Muito bem Tem previsão já? Facebook? Agora no dia 5 de julho entra a primeira música E aí começam a entrar as próximas Eu já tenho 3 prontas Praticamente prontas A fase de finalização é um pouco demorada Assim porque tem o timbrezinho Tem aquela parte da voz Que teria que melhorar e tudo mais Mas tá encaminhado 3 músicas já Então pras próximas 3 semanas aí Já tem novidades encaminhadas Muito bem então Vamos rapidinho pra agenda da semana Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo e música com o Eduardo Aqui no Frequência na TV Informativo Se liga aí Hoje no Café Virtual Marcelo Duane banda E agitando a noite os DJs residentes Ingressos para elas 15 reais e 20 para eles Até a meia noite e meia Reservas de camarotes pelo e-mail Contato arroba café virtual ponto net Café Virtual A melhor noite da região Essa foi a agenda da semana Agora é só se programar e curtir Tô de volta aqui com o Eduardo Que marcou presença no último festival Que ocorreu em Lajeado Exatamente Festival do Univates Já tinha me inscrito no ano anterior Mas acredito que algum problema na inscrição Acabou não acontecendo E esse ano passado, 2012 Eu me inscrevi sozinho já No ano anterior eu tinha inscrito como banda Me inscrevi pra tocar minha música Que também vai entrar no disco agora Que aliás tem um arranjo diferente no disco Mas aqui eu vou fazer um arranjo acústico Como eu toquei lá Muito bem E primeira vez que você tocou pra Jurados? Falar sinceramente foi a primeira vez que eu toquei para um público Uma música minha assim na cara dura Eu já havia tocado com uma banda Essa mesma música que eu fiz na época da Dynamite Trio Eu fiz essa música pra essa banda Havia um intuito de a gente seguir fazendo músicas próprias No fim, cada um seguiu o seu caminho A gente acabou deixando como tava Mas essa música eu gostei E segui com ela E... Daí nesse caso Então eu toquei ela sozinho Pra um grande público Com bastante clareza Porque na época da banda A gente era uma banda bem barulhenta Uma banda de rock assim Nem sei se o pessoal reconheceu muito Que era uma música própria De repente acharam que era uma música de uma banda alternativa Uma coisa assim Mas assim Eu me senti muito feliz Porque eu recebi uma resposta muito boa do público E quando a gente é novo assim Nessa coisa de se mostrar com a música Eu ficava muito receoso assim né Daqui a pouco a pessoa vai olhar Vai saber o que dizer Vai dizer Gostei muito Ou não vai entender a proposta Vai entender É A gente sempre pensa Coisas que podem dar errado né Incrível né Acaba se boicotando Mas no fim deu muito certo Eu ouvi coisas maravilhosas Nas pessoas que se identificaram com a letra e tal E isso foi um baita do incentivo assim pra mim Poder mostrar as outras músicas Me sentir mais confiante né Como é que era o nome da música? Essa música se chama Ruas que Mudam E foi também escrita durante a tua viagem? Não Essa música foi escrita aqui em Lajado Ela fala de um sentimento Que eu tenho morando em Lajado Na verdade eu não tenho assim tanto Na época eu tinha bastante E ela foi escrita na época Que baixaram aquela mudança de trânsito Aqui em Lajado Não sei se você lembra Mudou tudo Alguns dizem que mudou pra melhor Outros não Mas eu acabei usando isso Pra expressar outras coisas Muito bem Vamos pro rápido intervalo então Daqui a pouco a gente volta Com o Eduardo E já fazendo a sonzeira E abrindo o segundo bloco Aqui no Frequência na TV Informativo Pelo canal 20 da NET Ou pelo site TVinformativo.com.br Não sai daí A felicidade e o futuro do seu filho está aqui Colégio Melinho Número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente para o seu filho O futuro Colégio Melinho Em Lajado Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas Transformou a minha vida A minha carreira Meu emprego Nós ajudamos o Brasil A se transformar também E conquistar seu espaço no mundo O Senac também se transforma Todos os dias Pra continuar transformando a vida de milhares de brasileiros Como nós Senac Uma nova marca A competência de sempre Bem-vindo a melhor noite da região Espaço climatizado Pub Camarotes Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music Café Virtual A casa noturna mais badalada da região Distribuição Música Obrigado.